Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receita de sobremesa que é fácil, deliciosa. Eu particularmente, como eu amo gelatina, essa receita é incrível demais. E devido a ela ser tão fácil e tão simples, eu amo muito, viu? Vocês lembram daquela época que as nossas mães, as nossas avós faziam aquele mosaico de gelatina? Então, essa receita é bem parecida, mas nós vamos fazer com apenas um sabor. E o modo de preparo é super simples e vocês verão aqui no decorrer do vídeo que não tem segredos. Então, vamos deixar de conversa e partir de ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Ah, e um detalhe que eu não falei pra vocês no início do vídeo é que essa sobremesa leva apenas dois ingredientes porque nós não vamos contabilizar a água como um dos ingredientes. E aqui na boca do fogão, nós vamos estar preparando primeiramente a gelatina. Aí o que que acontece? Se você não quiser nem utilizar o fogão, pode esquentar essa água no seu micro-ondas que também dá super certo. Aqui então, eu acendo em fogo alto, coloco 250 ml de água e vou aguardar essa água aqui levantar a fervura. Quando levantar a fervura, eu desligo o fogo e nós damos continuidade. É bem rapidinho, gente. Como é pouca água, a rapidez, ela levanta a fervura. A água ferveu, desliguei aqui o fogo, certo, gente? Aí eu tenho aqui dois pacotinhos de gelatina no sabor de morango. Coloco um, venho aqui com o outro. Coloco o outro. Aí vocês podem fazer do sabor que vocês quiserem, viu? E vamos mexer bem até dissolver. Nós estamos fazendo um preparo de gelatina, só que com menos líquidos, porque aí precisamos que fique mais firme, certo? Então aqui é só mexer até dissolver mesmo com a água bem quente. Como eu falei, se não quiser utilizar o fogão, pode esquentar essa água no micro-ondas. Também dá super certo. E depois que você dissolver os dois envelopinhos de gelatina, que são 40 gramas, nós vamos estar adicionando agora aqui por cima a água fria. Mesma medida, 250 ml. Só que aqui de água fria. Aí é só mexer. Aqui eu tenho um refratário, mas pode ser um depósitozinho de plástico. Nós vamos estar colocando a gelatina pra firmar na geladeira. O que é que eu gosto de fazer? Gente, por pré-calção, eu sempre coloco uma gotinhazinha de óleo. Tá vendo que foi uma gotinha mesmo? Aí você pega um papel toalha. Pra não deixar excesso nenhum e dar essa sutil untada. Só isso. Uma única gota, viu pessoal? Nada de colocar fio de óleo aqui, não. É uma gota e espalha com um papelzinho toalha. Ó, feito isso, você pega aquela gelatina e joga aqui dentro. Deixa eu mexer aqui direitinho, ó. Coloca tudo. Aqui nós vamos levar pra geladeira até firmar. Tem que firmar bem. Então vai depender um pouco da potência da sua geladeira. Certo? Assim que firmar eu volto pra darmos continuidade. Aqui, pessoal, ó. Firmou, tá vendo? Aí o que é que você faz? Pega uma faquinha e vamos fazer tiras. Não precisa ser uma coisa muito simétrica, muito perfeitinha não, viu? Fiz aqui tudo. Aí eu venho fazendo do outro ângulo. Olha como é simples a receita. Vai fazendo os cubinhos, né? Os quadradinhos. Ó, fez isso. Aí assim, aqui eu tô com uma espátula, mas não necessariamente você precisa de uma espátula. Você vai, ó, soltando os quadradinhos, tá vendo? Se quebrar um ou outro, não tem problema, gente. E é só saltar tudo mesmo. Pronto. Soltou. Caiu até um aqui fora, ó. Ó como fica bonitinho o quadradinho, tá vendo? Aí nós vamos agora transferir pra um recipiente menor, né? Devido à quantidade que eu fiz aqui ser para um recipiente menor. Se você quiser dobrar a receita, você pode dobrar. Se quiser triplicar, pode triplicar. Pode ficar à vontade, viu? Feito os cubinhos, eu vou transferir pra um recipiente menor. Aqui nós vamos estar fazendo a segunda parte da receita. Ó, tenho aqui duas caixinhas de gelatina, 40 gramas. Igual aquela outra parte. Só que aqui vamos reduzir um pouco a água, porque tem o creme de leite. Então eu dissolvo em 150 ml de água quente. Pego aqui um fuê só por conta do creme de leite. Que aí depois eu acho mais fácil de mexer, utilizando um fuê, viu? Como eu falei pra vocês, se quiserem usar um liquidificador também pode ficar à vontade. Eu, gente, tento evitar ao máximo sujar a louça, vocês me conhecem, né? Então aqui eu vou mexendo bem até dissolver. Uns 30 segundinhos mexendo é o suficiente pra dissolver essa parte na água quente, né? Aqui eu já mexi bem, dissolvi. Aí eu entro com a água fria. Mesma medida, 150 ml de água fria, gente. Mexo, mexo. Coisinha rápida, que já como já tá dissolvido, não tem muito que tá mexendo. E entra aqui o creme de leite, ó. Duas caixinhas. Coloca o creme de leite. Deixa eu dar uma raspadinha aqui. E aqui nós vamos ter que mexer bem pra ficar bem dissolvido. Aqui eu já mexi bem. Olha que corzinha de rosa lindo que fica, né? Fica bem lindo. Aqui já tá tudo bem dissolvidinho, tudo bem homogêneo, bem batidinho. Isso tudo com fuê, viu? Agora vamos jogar essa misturinha que nós fizemos aqui por cima da gelatina em cubinhos, que está no recipiente onde iremos servir. Bora lá! Ó, pessoal, coloquei aqui um recipiente menor. Se a gelatina tá tão vibrante, tão brilhosa, tão linda. Aí aqui não tem segredo. Nós vamos pegar, ó, e jogar aqui dentro. E simples assim mesmo, tá, gente? Ó, vai, joga tudo. Se vocês quiserem, como eu falei, né, anteriormente, se vocês quiserem montar essa receita em uma forma pra vocês desenformarem, pode também tá fazendo, tá? Deixa eu pegar aqui só uma colher pra desfazer essas bolinhas que ficaram aqui em cima, ó. E pra ela não ficar com a gelatina com essa bolinha, ó. Dá só uma espocadinhazinha nela, tá vendo? Aqui também. Isso aqui é só um detalhe, viu, gente? Se você não se importar, não precisa fazer. Ó, expoquei as bolinhazinhas maiores. Espalhando a gelatina direitinho. Ó, depois de expocar aquelas bolhas maiores, vamos levar pra geladeira até firmar, gente. É só isso. Aí, assim, se você quiser dar uma incrementada na receita, colocar um pouco de chantilly aqui em cima, fazer toda aquela graça, depois do chantilly colocar um moranguinho, pode ficar à vontade. Hoje eu farei dessa forma bem simples, só assim mesmo, viu? Mas já tô dando as dicas pra vocês. Vou levar pra geladeira assim que firmar eu volto, pra gente poder provar juntos. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. É bem simples, super saborosa, tão geladinha. Eu que amo gelatina, gente. Isso aqui, pra mim, é perfeito demais. E olha, mais uma coisa. Vocês podem estar fazendo de diversos sabores. Olha o tanto que fica lindo. Minha infância. Sobremesa da minha infância. Eu amo, gente. Sou suspeito de falar, porque eu realmente adoro muito, gosto bastante. Olha, se você quiser, né, na hora de servir no prato, na tigelinha, colocar um pouco de chantilly, um moranguinho cortado, dar uma incrementada, servir em taças com chantilly e morango, pode fazer isso na sua casa, viu? Aqui eu fiz da forma mais simples. Então, espetáculo. Amo! Vou ficando por aqui. Dá pra perceber o tanto que eu amo, porque tudo que eu coloquei aqui, eu já comi, gente. É uma delícia. Tá doce, equilibrado, na medida certa. Muito gostoso mesmo. Quero que você faça isso aí na sua casa, depois volte aqui no canal, nesse vídeo. E me fale a tua experiência, se tu fez de morango, se você serviu com chantilly e com morango a fruta picado. Quero saber de vocês, viu? Vou ficando por aqui, aguardo todos no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, gente! Tchau, gente!